Música Aleluia! Parábola das 10 Virgem Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Quero agradecer As nossas irmãs que me ajudaram Hoje, nessa manhã Muito obrigado Pela força Aleluia Vamos Trabalhando Orando pelas nossas irmãs Hoje, amanhã Adivando aqui E eu adivando Ali fora Elas começaram a orar Interceder Eu abaixado E Deus falou grandemente Através da oração das irmãs Intercederam nesse ministério Eu achei muito bonito Quando estava ligado O bom é crente Como ontem ouviu a palavra Das missionárias que nós estávamos no culto aqui em Itaquera Nós não pregamos nada, irmão A gente só prega uma palavra Isso é uma benção Deus fez Aconteceram coisas lindas Ainda que nós passamos Como nós falamos aqui Essa semana Foi uma semana atribulada Uma semana que eu vou falar só Que Jesus sabe O que nós passamos E hoje eu cheguei Hoje com a mão de cabeça Hoje com a mão de cabeça E não passa O pessoal me deixou esses versículos Está de parabéns As irmãs Amoraram bastante O Senhor recebeu Está recebendo Como a nossa irmã A nossa irmã Francisca Ela colocou aqui, irmãos Marque na tua agenda Às vezes para você Não aconteceu nada Glória a Deus Para você Mas para Deus Aconteceu muita coisa Glória a Deus É impedimento, irmão Ela para mim Pessoas aqui hoje Mas Deus sabe O que aconteceu, né? Então vamos aqui Então o reino do céu Será semelhante Às dez virgens Que tomando as suas lâmpadas Saíram ao encontro do noivo Cinco era sensata E cinco era prudente Amém? Amém Que palavra, amém? Seja você essa cinco prudente, irmãos Glória a Deus Seja você essa aí Que leva a lâmpada A palavra, né? Sempre, irmãos Ligada no Senhor Porque o Moema está vindo Amém E as pessoas esquecem disso, irmão As pessoas Aleluia Estão esquecendo Aleluia Que estamos vivendo Nos últimos dias Aleluia E as pessoas Hoje o Senhor quer pregar Aleluia Palavras boas Doces Mas quando Aleluia vem Aleluia Esta palavra Dá cinco Aleluia prudente Aleluia cinco Louca Aleluia Nós temos que ver Onde nós estamos sendo encaixados Irmãos Aleluia Porque nós temos que estar na obra Nós temos que estar fazendo A vontade de quem? Do homem Não, querido A vontade do Pai O nome está chegando Glória a Deus Como que está a minha e a tua vida No altar do Senhor Amém Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Se prepare O Senhor está vindo Se prepare Aleluia Porque não é de qualquer jeito Que o noivo Aleluia Vai vir E vai encontrar Sua noiva De qualquer maneira Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Ela tem que estar adornada Ela tem que estar bela Ela tem que estar pulha Aleluia O que estamos vendo nos últimos dias Nas congregações Aleluia A igreja manchada A igreja Aleluia Está Aleluia Fora Aleluia O Senhor está cobrando E vem de você Um conserto Aleluia Aleluia Que Deus tem falado Grandemente Nesse altar Glória a Deus Sábado passado Deus usou o pastor Paulo Como a benção Aleluia O Senhor Tem nos usado Aqui Tem falado Com essas irmãs Usando a vida Dessas mulheres Glória a Deus Aleluia Cuidado Querido Cuidado 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 Que o novo estado Próximo Amém E eu agradeço E com oportunidade Em nome do Senhor Amém Amém Amém